Fala gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal ensinando aí você que tem interesse em como remover a ferrugem do carro, certo? Já ensinei de inúmeras formas aqui no canal, tá? Mas estão me pedindo aí pra ensinar uma outra forma diferente, tá? E eu vou fazer um vídeo diferente pra você que tem interesse em tirar o ferrugem do seu carro, né? Indicar os pontos que mais enferrugem um carro, independente do molheiro que seja, mas sim evitar aí o ferrugem no carro, certo? Certo? Primeiro se você não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha, certo? Beleza, vamos lá! Principal, se você vai tirar o ferrugem do carro, né? Você tem que saber o modelo, por exemplo, e o ano do carro, etc e tal. Geralmente tem alguns pontos que dá, costuma dar mais ferrugem no carro. Principal ponto que dá ferrugem num fusca, por exemplo, certo? O fusca, ele enferruja muito na caixa de ar, né? Aqui embaixo da porta do carro, tá bom? Ali onde prende a porta, na parte de baixo ali. Por que enferrugem nesses dois pontos? Primeiro, a caixa de ar ali, quando você fecha a porta, você passa com o sapato, né? Aí fica a poeira ali, junta água, forma barro e enferruja. Tá, beleza. Mas então por que enferrugem na frente? Dois motivos. Primeiro, muita gente lava o carro ou joga água ou alguma coisa assim, cai água no porta-malas e desce ali pra aquela base da porta, por dentro do porta-malas ele acaba molhando ali. Tá, mas então outro jeito que enferrugem ali. Porque não tem como, não lavo o porta-malas do meu carro, fica de boa. Por que que enferrugem? Não tem antena? Antena do lado esquerdo ali? Então, o importante que tem antena é a borracha resseca e acaba entrando água. Então, por ali entra água, tá? Pelo fato da borracha, onde tem o esguicho do limpador, na borracha do porta-malas mesmo, se ela vier ficar, se a borracha não estiver boa, vai entrar água também, tá? Então, enferrugem por isso, a água entra ali, certo? Tá, mas meu fosco está enferrujando o assoalho. O que que é? Se você carrega, por exemplo, coisa molhada no assoalho do carro. Ah, não, mas não carrega coisa molhada no assoalho do carro e enferrujou. Duas coisas. Primeiro, pode ser porque o seu carro não é acarpetado, não tem isolante acústico, sabe? Aqueles ondes acústicos, a manta, aquela manta que vende para colocar ali, ela é... protege o... o assoalho do carro, né? Tá, não... meu carro não tem isso, né? E enferrujou. Tem que colocar? É bom colocar, mas tem como proteger para não enferrujar o assoalho? Sim. Por baixo do carro, você vai pegar, né? Se você tiver tempo para fazer isso aí, tá? Você vai ter que levar em posto, no posto para fazer para você, porque lá você tem a capa aqui embaixo ali, e você teria que usar, por exemplo, óculos, assim, para você poder pintar normalmente. Mas dá para fazer. Como? Primeiro, na parte de baixo do carro, para evitar o ferrugem que o barro acaba ocasionando, você faz o quê? Você vai lixar o assoalho, uma lixa 3000, uma lixa 600, uma lixa assim, não muito fina, mas uma lixa. Lixa o assoalho, lava ele, lixa, passa aí um pano, né? Pode tirar, por exemplo, lava ele depois que lixar, aí você passa um pano para secar, deixa secar normalmente. O que você vai fazer? Vai comprar duas coisas, tinta de alta temperatura, não importa a cor, o que você quiser, e se você quiser comprar o bate-pedra, tá? O que é isso? Primeiro, você vai pintar por baixo com a tinta, dá algumas camadas, beleza, pintou, está protegido, tá, mas passa o bate-pedra, que ele protege mais ainda o assoalho. Vale a pena fazer isso? Vale a pena, porque você está protegendo o assoalho do seu carro praticamente para sempre. Ele vai dourar o quanto tiver, entendeu? Isso protege contra umidade, barro, você passar um atoleiro, ele vai numa boa, passar um atoleiro, ele fica de boa, tá? Mas por dentro do carro? Muita gente pergunta, e dentro? Mesma coisa. Dentro, você pode passar uma lixa 3000, lava, limpa, passa um pano úmido, se quiser, se não quiser lavar, passa um pano úmido, seca, deixa secar, compra tinta de alta temperatura, não importa a cor que você quiser aí, pode passar, a cor que tiver, tá? Pode ser na cor do carro, fica bonito, nossa, fica lindo. Passa, show, fez, pintou, maneiro, passou. Posso aplicar o bate-pedra dentro? Pode, vai ficar super protegido, super de boa. Eu recomendo, sim, se você, por exemplo, lida com um carro muito para roça, assim, ou se você usa o carro, muito assim, não tem poeira, aí, ou tem água dentro do carro, alguma coisa assim, legal fazer isso aí, certo? Tá. Mas, eu já recomendo só aplicar a tinta de alta temperatura, várias camadas, certo? Se quiser, coloca a manta asfáltica, pode pôr uma manta asfáltica ali, fica de boa, fica show de bola. Vale a pena? Vale. E eu recomendo sempre ter um carpete ali, tá? Você comprar o carpete, colocar o assalho do carro ali, tá? Porque vale a pena, que protege bastante o assalho. Tá? Mas você ensinou aí, proteger o assalho do Fusca. Tem mais algum ponto que entra água? Todo vidro entra água, tá? Então, sempre fica atento aí, em volta do vidro, pra ver se não tem ferrugem. Ah, mas não tem ferrugem. Dá uma olhadinha aí, pede pra alguém tirar os vidros pra você, se o carro tiver bastante tempo aí, nunca mexendo nos vidros, ou nunca fez isso, pede pra alguém tirar pra você, pra ver aí, se tem, se tá ok. Tá? Mas é fácil, só você ver se tem ferrugem saindo da borracha, se tiver, é bom ver, porque tem vezes que ela, é, enferruja tanto, que acaba até soltando o vidro. Então, fica atento quanto a isso, certo? Beleza. Tá, mas, o Fusca é só aí, dentro dos parolamas, enferruja, ali naquela, a parede de pé do pedal ali, à esquerda ali, enferruja bastante, tá? Tá, mas e na Brasília? O assoário, muita gente fala que enferruja muito. Por que enferruja muito? Muita gente não sabe. Porque o assoário é muito baixo, o carro é baixo, aí, tem gente que lhe dava muito pra roça, muita poeira, muita água, enferrujava demais, o carro com muito peso, então, enferruja muito. Eu não sei porquê, mas sempre enferruja mais. Coloca o assoário, aqui no modelo mais, que tem a, ele bem, como que chama, mais resistente, sempre faz isso que eu falei, do bate-pé, da tinta, fica ok, protege bastante a Brasília. Na Brasília, pontos de ferrugem da Brasília, simples, a Brasília sempre vai enferrujar em volta do motor, onde fica a bateria, tá? Aquela tampa do motor lá atrás enferruja muito, tá? Pelo fato do calor do motor ali, é normal, pelo fato de, lógico, é normal enferrujar ali, a lateral da Brasília enferruja bastante, caixa de ar, a cálera também enferruja bastante, lá na frente, onde põe o step. No Fusco, na Brasília, enferruja muito, porque se põe o step molhado, com barro ali, enferruja, então, são lugares que vai enferrujar muito mais nesses carros, tá? Tá? mas, dá pra resolver isso? Sim, como você remove o ferrugem, por exemplo, ele tá começando ali, você evita dele continuar, você vai pegar, se for na caixa de ar, independente de qual carro seja, você lixa com a lixa 3000, passa, se quiser água ali, detergente, lixa, beleza, tirou ali, show de bola, né? Tá? Se quiser você passa aquele, pode passar vinagre, deixar vinagre ali, um tempo ele ajuda a tirar o ferrugem, suco de limão também ajuda a tirar a ferrugem, suco de laranja, sabe? Espremer laranja também ajuda, passar a pasta de dente com o lado verde da esponja e tira a ferrugem, feito isso, você passa um pano pra secar, tá? Pode passar um pano úmido, depois passar um pano seco, tá? Passou, né? Você vai pegar, vai pintar, com tinta de alta temperatura, independente da cor que você quiser, qualquer cor que tiver, pode passar, várias camadas, beleza, já evitou o ferrugem aí, certo? São coisas que ajudam a proteger o seu carro aí do ferrugem e vale a pena bastante mesmo, se você ver o resultado final, você nota que ficou super legal, então são coisas que você usa no dia a dia e que funcionam, tá certo? Certo, beleza, mas meu carro é uma Kombi, ali atrás está tudo enferrujado, troca aquela parte que estiver enferrujada, tá? Se tiver com esse ferrugem, pode passar suco de mão, pode passar o paciente do lado verde da esponja, pode passar vinagre, pode passar o que você quiser pra tirar o ferrugem, fazer a mesma coisa, na Kombi, recomendo, na parte de trás ali, tirou o ferrugem desse jeito que eu falei, já pintou com uma tinta de alta temperatura, espera secar a pico bate pedra por dentro dela, vale muito a pena, compensa, o resultado final é muito bom, você tem uma vantagem de ter um carro que vai estar protegido e pra sempre, você pode lavar numa boa que não enferruja, fica show de bola, então, se entrar água, por exemplo, dentro, não tem perigo, você tipo, ah, estou tomando água, caiu no seu ar, tem um bate pedra ali, não tem perigo, ele é super bom, então, vale muito a pena, são coisas que ajudam, nota que é coisa simples que você faz, não gasta nenhuma hora, meia hora, se você fizer isso aí, meia hora, você está protegendo seu carro aí, contra ferrugem, uma boa, então é isso, acho que não mais é isso, ferrugem na Brasília, tá, ponte de ferrugem na Kombi, é naquela chapa ali atrás, onde ficam os bancos, lógico, ali atrás, tá, na Kombi, na sala dianteira, na estrutura, alguns pontos da estrutura, no fosco, a caixa de ar, naquela parte de baixo da porta, ali no lado esquerdo, onde prende a porta, e lá no Step também, a Brasília Step, é isso, tá, se você gostou, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso aí, dar like, curtir, é a mesma coisa, mas faz os dois aí, show de bola, até o próximo vídeo, falou e tchau, muito obrigado, fui! Tchau! 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 Tchau!